Olá amigos do nosso canal Questione-se, tudo bem gente? Espero que bem, mas as coisas não estão tão bem assim né? O nosso Brasil caminha rumo ao precipício numa velocidade assim avassaladora e não é nada por acaso, é tudo proposital e friamente calculado o que é que está acontecendo toda essa crise justamente contra Israel gente Israel é um país que todos nós aqui do canal amamos tanto né, falamos tanto sobre esse país já visitei tantas vezes um povo super de boa que ama o Brasil também, gosta muito existem muitos brasileiros por lá, as caravanas, excursões que saem do Brasil para Israel para visitar são assim anuais, nossa é gente demais o Brasil tem grandes ligações comerciais, Israel tem um acordo com o Mercosul então são muitas coisas que conectam o Brasil a Israel começando até pela história do Brasil, se você nunca ouviu falar depois se quiser abordar num tema futuro mas para você ver de onde vem também o nome Brasil, você sabe disso? vamos ver se vocês estão ligados, deixa aqui nos comentários, depois eu faço um vídeo bom, aí o Brasil se mete numa grande crise agora diplomática com Israel por quê? Por causa de Lula, que friamente calculado o seu discurso ele comparou Israel de hoje com a Alemanha do bigodinho Hitler lá atrás com as mortes aí de 6 milhões, mais de 6 milhões de judeus então é uma vergonha o que é que está acontecendo o Brasil rumando ao precipício as consequências serão devastadoras a continuar nessa toada porque o Brasil agora, ele vai se aliando ao eixo China, Rússia, Irã, Coreia do Norte todos esse lado aí, e conduzido por Lula, lógico visando o quê? A permanência dele no poder visando estar neste eixo o que pode vir a acontecer? Bom, tivemos agora a visita do secretário americano Antony Blinken, para falar com Lula e ele diz que saiu até satisfeito da conversa e tal mas você sabe como que é o mel que é passado ali falam que eles querem ouvir, mas as atitudes são outras então o Brasil entrando numa grande crise nesse sentido internacional o que pode trazer muito em breve para o Brasil o quê? sanções, gente o Brasil ser sancionado olha, vai ser algo surreal o Lula pode expulsar em algum momento a partir de agora o embaixador israelense no Brasil olha só, ele pode expulsar essa notícia que está rolando ou seja, o rompimento total das relações já vai afetar o mercado brasileiro em vários setores aí por causa das ligações com o Israel então é isso que nós estamos rumando eu quero que você veja esse trecho do vídeo que eu separei aqui que o chico israelense publicou de uma brasileira dando um testemunho sobre a atuação de Israel e a atuação do governo brasileiro ela que vive em Israel e teve familiares mortos no holocausto então o que o Lula fez gente, não tem tamanho é um negócio assim é um discurso totalmente antissemita é um discurso odioso é um discurso assim olha, surreal preste atenção no que ela diz aqui me entristece muito saber que o país onde eu nasci o país onde eu chamo de casa se encontra nessa situação numa situação onde o governo compara as atitudes de Israel com o holocausto onde Israel que dá oportunidade para tantos árabes e quantas pessoas que moram em Gaza a trabalhar a estudar a viverem aqui em paz com o povo judeu com o povo israelense aqui as pessoas convivem umas com as outras então não tem como se chamar disso um genocídio um genocídio seria se estivéssemos boicoitando empresas palestinas um genocídio seria se estivéssemos agora indo contra um povo genocídio seria se a população tivesse diminuído significativamente sendo que na verdade ela quintuplicou nos últimos anos Israel faz de tudo para proteger os cidadãos de Gaza inclusive perde muito dos próprios soldados para que não tenham casualidades a mais Israel demorou também um certo tempo para invadir Gaza porque queriam proteger os cidadãos me entristece muito ser uma brasileira judia que veio para Israel me mudei para cá onde toda a minha família estava no holocausto a família dos meus avós estavam todo mundo na Polônia foram todos assassinados por nazistas e toda a minha família fugiu da Polônia para ir para o Brasil pois lá era um lugar seguro pois lá era o lugar da casa deles lá eles não seriam perseguidos e massacrados só por serem judeus então realmente é uma situação muito complicada saber que eu brasileira não posso voltar agora para o meu próprio país por conta do perigo de ser judia e estar num país onde tem muito antissemitismo onde a representação do país faz comentários antissemitas onde o governo compara o que Israel faz com Hitler Israel me dá todo o apoio que precisa o Brasil o governo brasileiro em nenhum momento entrou em contato comigo com Rafael Zimmerman com Jade Coker com Hanani Glaser com a família de Hanani Glaser que foi brutalmente assassinado no ataque do dia 7 de outubro com a família da Karen que foi brutalmente assassinada no ataque do dia 7 de outubro com a família da Bruna que foi brutalmente assassinada no dia 7 de outubro e realmente o governo não foi mobilizado e simplesmente nós sentimos que esqueceram da gente então eu estou aqui hoje sentada com o ministro para poder mostrar um outro lado da história poder mostrar a importância de espalhar as notícias de uma maneira correta de mostrar como sim Israel tenta proteger os cidadãos e como sim Israel faz de tudo para que não tenham casualidade de civis gente vamos lá existem mortes de civis em Gaza mortes dos palestinos sim é óbvio é uma guerra morrem inocentes Israel entrou lá com o intuito de tirar a vida desses inocentes não jamais Israel entra e toma todo o cuidado possível para não tirar a vida de inocentes muitas das mortes causadas dentro de Gaza foi culpa do Hamas e muitas delas causadas por eles próprios até mesmo de pessoas que tentavam fugir de Gaza palestinos tá certo inclusive existem ainda muitos e muitos reféns inclusive mulheres idosos até mesmo se obede a crianças ainda reféns israelenses nas mãos do Hamas também não temos um Pio um comentário do governo brasileiro sobre isso tá certo bom o Hamas fez o que fez aquele massacre degolou criancinhas né violentou mulheres é meninas matou pessoas matou pessoas na frente dos seus familiares fez de tudo além de também de violentar as mulheres e meninas na frente dos familiares também aconteceu tá certo e não temos uma palavra do governo brasileiro né sobre isso nada zero a preocupação deles é o que não porque está acontecendo um genocídio em Gaza essa palavra né eles usam uma guerra semântica e eles utilizam né falar de mulheres e crianças que estão sendo mortes como o que um argumento uma falácia que eles inventam de que eles são os alvos de Israel pra o que pra que eles possam falar olha não nos critiquem estamos defendendo as mulheres e crianças mas na verdade a defesa é pelo grupo do Hamas porque o Hamas está com os dias contados então o Brasil entrou nessa guerra contra Israel ao lado do Hamas pra tentar forçar com essa narrativa toda com todo esse rebuliço no mundo que Israel pare a guerra por que Israel parando a guerra o Hamas vai respirar vai se rearmar vai receber dinheiro e tudo quanto é lugar e vai poder num futuro aí em breve voltar às suas atividades como era antes entendeu então é por isso que usa esse argumento de que olha as mulheres e crianças se tivesse preocupado com mulheres e crianças não seria apenas de um lado seria dos dois lados inclusive com as mulheres brasileiras que foram assassinadas pelo Hamas naquele dia 7 de outubro como a brasileira Rafaela que você viu aí falando que é Rafaela triste estão entendendo gente então são apenas o que narrativas o PT ele vive de narrativas sempre foi assim de mentiras pra poder atingir os seus objetivos olha com quem o Brasil está aliado hoje com o Irã por exemplo gente com o Irã o Irã jura destruir Israel todos os dias eles falam vamos destruir todos os dias os caras juram que vão fazer isso algum dia e é com esses caras que o Brasil está aliado hoje então o que esperar lógico esperar essa questão quando você pisa em Israel você tem uma surpresa em Israel convivem árabes e judeus ali tudo junto inclusive quando você faz uma caravana como teve a nossa caravana pra Israel aí no ano passado em homenagem lá ao meu pai o que aconteceu assim como as outras que eu fui motorista palestino guia israelense trabalham juntos juntos o povão gente que é só a vida comum normal quem criou esses problemas esses políticos desgraçados tá certo essa é a verdade tá bom bom o Brasil entra então nessa crise gigantesca tá e você vai ver testemunhos por exemplo que eu vou nem deixar o vídeo completo aqui mas desta mulher aqui que o Israel no Brasil colocou né atenção conteúdo forte o abre aspas pra mulher né o terrorista apontou uma arma para a cabeça dela e começou a beijá-la enquanto ela chorava ele tirou a roupa dela tocou-a por todo o seu corpo e depois pediu que ela tocasse seus órgãos genitais testemunho devastador de Agan Goldstein 17 anos que foi sequestrada pelo Hamas os terroristas durante 51 dias em Gaza ela falou com reféns homens e mulheres que foram abusados sexualmente e fisicamente aspas de novo pra ela ela outra refém me disse que não parava de chorar o terrorista gostava durante toda aquela meia hora ele não tirou a arma da cabeça dela então abuso atrás de abuso atrás de abuso e o que o governo brasileiro fala sobre isso nada zero zero mas eu não estou surpreso com isso gente quem conhece essa turma de Lula do PT sabe o time que eles jogam sabe o lado que eles defendem olha aí o Maduro está fazendo o que aprofundando ainda mais a sua ditadura prendeu os opositores prendeu agora uma outra opositora expulsou o pessoal da ONU lá da Venezuela ela agora o que o Lula fez não posso comentar não vou comentar vocês entenderam então esse tipo de situação o Brasil está alinhado hoje no que há de pior no mundo no que há de pior no mais podre o mais profundo isso vai trazer coisas boas pra nossa nação gente não por isso que eu falo ore muito e jejue muito pra que tenha uma solução pra que tenha uma solução clame a Deus porque ele diz se meu povo se arrepender de todo o seu coração se humilhar e clamar o que ele diz do céu eu vou ouvir o teu clamor e vou sarar a tua terra o Brasil precisa que a terra seja sarada tá certo o Brasil precisa ser liberto porque ele foi completamente tomado completamente tomado o Brasil né e você vê que os fortes laços né do PT com o Hamas você vai ver como aqui né com líderes lá em 2001 uma investigação mostrou que o Hamas e o Hezbollah receberam ao menos 50 milhões de grupos extremistas árabes ao longo de 3 anos detalhe esses grupos são de Foz do Iguaçu do Paraná onde está localizada a estatal de Itaipu 2001 o Guilherme Kielter publicou lá no Twitter uma thread mostrando tudo olha lá Foz do Iguaçu né Hamas tem um papel central na Palestina encorajador diz o Amorim né em livro o ex-ministro Celso Amorim né parlamentares brasileiros contra a tentativa britânica de proscrever o Hamas né você lembra disso né existia é a possibilidade eles queriam colocar lá né designar o Hamas como grupo terrorista o PT foi totalmente contra não que isso é tem dinheiro tem um monte de coisa gente depois você pega essa thread inteira aqui tá certo e você vai ver as ligações desse grupo aqui com esse partido que tá no poder o chanceler israelense Israel Katz voltou hoje a insistir em forma que hoje no mundo militar que o presidente Lula peça desculpas por ter comparado o holocausto que deixou 6 milhões de judeus mortos na segunda guerra mundial com a guerra que Israel está travando contra terroristas palestinos Hamas até pedir desculpas Lula continuará como persona não grata em Israel né o Blinken ele esteve também no Brasil agora né como eu disse Karina informou lá no Twitter Blinken disse que disse a Lula que os Estados Unidos discordam de sua fala antissemita em chamar de genocídio que está acontecendo em Gaza o secretário do estado americano em seu encontro com Lula nesta quarta disse ao presidente que os Estados Unidos discordam nos comentários polêmicos do petista comparando as ações em Gaza ao resbolar isso foi reportado por uma autoridade americana Blinken deixou claro que discordamos desses comentários disse um alto funcionário do departamento de estado em uma reunião né e afirmou que a dupla teve uma troca franca durante a conversa durante a reunião né Lula se isola dos países ocidentais e se alinha com os regimes ditatoriais e autocratas levando o Brasil a ser um possível páreo do mundo civilizado e é isso que está acontecendo com o Brasil né tem umas cenas eu não vou deixar aqui mas lá no twitter dá uma passada na rede x e você vai ver esse vídeo por exemplo que está rolando ali com todas as atrocidades feitas pelo Hamas não dá para você ter ideia não dá para passar aqui senão o vídeo é bloqueado tá bom no início no início do ano passado o ditador Nicolás Maduro fez um discurso afirmando que havia conversado com Lula sobre a criação de um bloco socialista alinhado às ditaduras né que tem aí pelo mundo como China e Rússia então só para você ter ideia e para a gente chegar ao fim desse vídeo uma passada rápida numa decisão histórica o congresso o Kineset né congresso israelense uniu-se esmagadoramente em apoio a minha proposta do Netanyahu com 99 dos 120 membros votando contra o reconhecimento unilateral de um estado palestino em votação histórica sublinha essa votação sublinha a nossa determinação coletiva não recompensaremos o terrorismo através do reconhecimento unilateral em resposta ao massacre de 7 de outubro nem aceitaremos soluções impostas esta posição forte envia uma mensagem poderosa ao mundo a paz e a segurança pega essas duas palavras para Israel serão alcançadas através de negociação e não através de ações unilaterais hoje estamos mais unidos do que nunca então ou seja só vai trazer ali o acordo de paz através de negociações com Israel e não vai chegar ali a ONU qualquer país impor e falar agora aqui esse é o estado palestino Israel você perdeu essa terra aqui essa aqui agora deles vai remarcar tudo não isso não vai acontecer Israel aprovou isso lá também no congresso deles agora como resposta gente o que está acontecendo isso aqui quando eu li essa mensagem do Netanyahu isso aqui é profético está certo porque eu digo porque nós estamos aqui no meio dessa grande crise envolvendo tudo isso e no momento certo vai aparecer o pacificador então então peguem a visão tem pessoas que estão se levantando como o príncipe William o príncipe William chegou agora a dizer não precisamos da paz na região precisamos da paz e tal a paz e a segurança vai chegar mas é aquela falsa paz o acordo final ele está chegando está mais perto do que você imagina e quando isso acontecer comece a contagem de tempo e para finalizar como informa o Ivan Kleber lá também na rede X o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha emitiu um comunicado de segurança de viagem aos cidadãos alemães que pretendem ir ao Brasil a instabilidade nas proximidades com a fronteira da Venezuela e os indícios de criminalidade baseia o comunicado então ou seja o primeiro passo é esse daqui a pouco fala não vão de forma alguma ou vão proibir se chegar a um ponto assim mas é mais difícil mas eles estão recomendando o que? o que é isso? não vá para o Brasil a recomendação está perigoso o crime está desenfreado tem um problema na fronteira com a Venezuela e tem a questão da doença também agora da dengue e outras doenças então eles estão recomendando não vá para o Brasil essa é a recomendação e já aconteceu nos Estados Unidos a mesma coisa então veja o Brasil se tornando em todos os aspectos a vergonha para o mundo só que agora o Lula está mexendo com o que não dá com a nação escolhida de Deus reparem só nos próximos capítulos as coisas que acontecerão um grande abraço que Deus te abençoe e até o próximo vídeo que Deus te abençoe e até o próximo vídeo